Olá, tudo bem com você? Eu sou o Wagner Zil, um prazer muito grande estarmos mais uma vez juntos em mais uma meditação. A mensagem de hoje é muito especial. Você sabe que até ontem, durante essa semana, nós estávamos estudando sobre o juízo. Agora vem aí um assunto um pouquinho diferente, o livro de Provérbios. Vamos lá? 4, aliás, 5 de setembro, o livro de Provérbios. 1 Reis, 1 Reis 4, 29, 31 e 32 diz assim, Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Era mais sábio do que todos os homens. Compôs três mil provérbios. Provérbio é uma sentença moral breve, conhecida popularmente como ditado. Quantos nós sabemos e dizemos, né? Costuma ser uma declaração resumida de sabedoria prática. Alguns provérbios provocam risos. Todos os povos possuem seus provérbios ou ditados populares. Em nossa cultura, temos alguns muito conhecidos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mente desocupada, é oficina de Satanás. A boca fala do que o coração está cheio. Em casa que mulher manda, até o galo canta fino. Mais vale um vizinho à mão do que longe nosso irmão. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Um dia da caça, o outro do caçador. Diz-me com quem andas e te direi quem és. O livro de provérbios teve Salomão como autor principal. Ele compôs três mil provérbios, mas o livro reúne cerca de oitocentos. Isso significa que grande parte dos provérbios de Salomão não foi preservada. Também é verdade que alguns deles foram acrescidos ao livro quase trezentos anos depois nos dias do rei Ezequias. Outros autores mencionados são Agur, Lemuel e os sábios. O livro de provérbios trata da importância de receber a sabedoria de Deus para dirigir todos os aspectos de nossa vida. Ele apresenta os dois lados da verdade de modo bem claro a fim de que ninguém que seja sincero vacile em sua decisão ou faça compromisso com o mal. Desse modo, o livro contrasta o sábio com o tolo, o bem com o mal, o real com o falso, a obediência com a rebelião, o trabalho com a preguiça e a prudência com a presunção. A obra apresenta vários padrões de comportamento, tanto de gente sábia como de gente tola e demonstra que a bondade e a sabedoria andam juntas. Exalta a fé acima da esperteza, embora recomende a prudência. Mostra que a última palavra pertence a Deus. Por isso, hoje, leia provérbios e viva seu dia confiando nele e não em si mesmo, porque o que confia no Senhor, esse é feliz. Se puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai querido, muito obrigado por mais uma vez podermos nos dirigir ao Senhor e agora em nome de Jesus pedimos que o Senhor nos dê o Espírito Santo para que permaneçamos este dia na presença do Senhor, na companhia de Jesus, para que a Tua palavra faça diferença na nossa vida poderosamente e nos transforme a cada dia. Ajuda-nos a dedicar tempo, Pai, para estudar a Tua palavra e aprender mais. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, curta este vídeo e você também compartilhe, né? Participe aqui nos comentários. Quanto mais você interagir com o vídeo, com a mensagem, mais pessoas serão alcançadas através das sugestões que o YouTube faz, né? Lá na timeline de todos aqueles que estão buscando algo para assistir. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.